. 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 Esse barulho é o tio que vai passar aqui agora limpando Olha a maquininha dele E aí E aí E aí E aí E aí Deve ser legal tirar um pólio aqui, senhor. Vamos ver se vem aqui para rezar. Vamos ver aqui. E aí, o que que você fez? O que você sentiu ao lavar as mãos? Sentiu que ficaram limpas. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Tchau, tchau. 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 Tchau.